Fala pessoal, bom dia! Estamos aqui hoje na FitToro Diesel, apresentando mensagem de vela aquecedora no painel, onde que estava a causa, o que que causou essa mensagem, onde que está o problema. O problema está nessa peça aqui que está na minha mão, essa aqui é a vela aquecedora do motor a diesel, ela fica localizada ali, onde que está esse conector aqui, aquele conectorzinho ali vermelho que vocês estão vendo, que ela ali é a vela aquecedora, ela é ali embaixo, essa aqui que está na minha mão. A função dela é o que? É aquecer o combustível pela manhã, essa ponta dela aqui vermelha toda, entendeu? E ela aquece o combustível, fazendo com que o motor a diesel entre em funcionamento. Quando essa vela aquecedora queima, aí o motor de manhã tem dificuldade para pegar e aparece uma mensagem no painel para você verificar a vela aquecedora, certo? Nesse caso aqui, eu trocando a vela aquecedora, resolveu o problema dela, certo? Essa vela aquecedora, ela vai ali embaixo, ela recebe uma tensão positiva aqui, vindo desse conector aqui, e o aterramento dela vai aqui no cabeçote. Detalhe, é importante você pôr a vela aquecedora do tamanho certo, porque senão ela pega lá no pistão. Vou conferir o código dela certinho aqui, ó, pra pôr a vela aquecedora certinha. Ela recebe os 12 volts desse módulo aqui, ó. Esse aqui é o módulo da vela aquecedora, entendeu? Ele que manda os 12 volts pra aquecer a vela, pra a vela aquecedora ligar, beleza? Então tá aí pra vocês a dica aí. Como testar ela, você tira ela fora, coloca ela na morsa, coloca um positivo e um negativo na morsa. A ponta dela tem que avermelhar, senão avermelhar tá queimado. No scanner ela dá o código de falha, indicando vela aquecedora, cilindros 1, 2, 3 e 4, beleza? Fit todo o diesel. Aí pra vocês verem, pra trocar ela, você vai precisar de um soquete 9mm, descumprido, entendeu? Ele entra aqui por cima, tem que ser uma chave comprida. Tem vídeo dela aí, de eu trocando ela, tá na tela final pra vocês aí, beleza? Vou ficando por aqui, deixa seu like aí, grande abraço. Participe do nosso curso de mecânica no YouTube. Grande abraço, valeu!